E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Minecraft aqui no Unioncraft, nosso servidor com mods. Ai, 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 vocês curtiram o desafio, o desafio, o sacrifício marmota no episódio passado, né? Pois é, muito divertido. Gente, gente, é hora da gente começar a brincar com as bruxarias, isso vai ser muito bacana. Tá, tu vai fazer isso quando? Pois é, eu quero fazer isso o mais rápido possível. Porém, esse final de semana, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, eu não sei, talvez esse vídeo vá ao ar na quinta, não sei se vai na quinta, se vai na sexta. Mas final de semana não vamos estar em Porto Alegre, estaremos viajando lá no Rio de Janeiro, porque vai ter mais uma apresentação do Autêntico, então a Mirelle vai se apresentar junto com ele lá no Vivo Rio. Pessoal do Rio que quiser nos ver, fiquem de olho nas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Snapchat, que vai ser tudo bem divulgado por lá. Então eu tô correndo pra poder adiantar os vídeos todos enquanto a gente estiver fora, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda pra não deixar vocês sem vídeo. Então aquilo que a gente fala, se vocês estão curtindo a série, se vocês querem nos apoiar, querem nos ajudar, não esqueçam de já deixar um like, que isso é muito importante pra gente. Júnior, o que que tu vai fazer hoje? Tá, cês já viram na thumb, né? Cês já viram na thumb. Sim, vamos mexer com o Draconic Evolution, que é o mod que muitos de vocês estão pedindo pra gente mexer. Tá, deixa eu dar um update do que que eu fiz aqui. A gente fez a live no final de semana, eu já tinha gravado o episódio que foi ao ar na terça antes da live, mas a gente fez o nosso portal pro Deep Dark e eu coloquei a nossa QR lá. Colocando a QR lá, a gente conseguiu muito minério, conseguimos muitos diamantes e conseguimos um pouco de Dracônio. Cês podem ver que lá, ó, tá já dois... Ah, eu tirei um, tava tudo vermelhinho quase lá. Tá quase no limite daqueles HDs. Pelo menos agora eu fiz esse outro aqui, aí vai conseguir resolver. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, eu achei que fosse vir mais Dracônio no Deep Dark. Não veio tanto assim, mas vai dar pra gente começar a brincar. Então, vamos pegar aqui o nosso ME Crafting do Applied e vamos ver aqui o que que a gente tem de Dracônio. Ah, Dracônio. Temos um Dust, 32 ingotes e 45 Ores. Isso aqui já dá pra gente brincar. O problema não é só o Dracônio, que o problema maior são os diamantes. Mas, tendo em vista aquele truquezinho que eu ensinei pra vocês de captar os diamantes, isso não é mais problema. E botando a QR também lá no Deep Dark, diamante é o que não nos falta. Então, assim, ó, vamos começar a mexer com Dracônio. O que que nós vamos fazer hoje? Eu quero fazer, antes de tudo, o nosso livrinho do Dracônio Evolution, tá? Isso aqui vai nos dar algumas dicas de como a gente tem que trabalhar. Ah, o craft dele mudou. São pedra lisa e um pozinho. Tá, mas antes, se não me engano, não sei. Eu tô com a impressão que usava olho de Ender. Mas eu acho que olho de Ender eu vou usar pra próxima coisa. É verdade. Então tá, vamos colocar isso aqui, aqui no nosso terminal e vamos começar com o Dracônio. Conhecimento ao máximo. Aqui vai estar todas as informações que a gente precisa do Draconium, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de que que tem aqui, até pra vocês poderem dar uma olhadinha com calma, ver aquilo que vocês querem. Mas aqui ele dá as informações de tudo, principalmente de como conseguir o Draconium Ore, que é o principal ingrediente das receitas, tá? Fala que pode ser encontrado no Overworld, no Y abaixo de 8, também no Nether e em qualquer level, tá? Mas são extremamente raros. Você vai achar em maior quantidade no The End, tá? Cada ore de Draconium normalmente dropa de 1 a 3 Draconium Dust quando minerado. E se usado uma picareta de Fortuna 3, ele pode dropar de 4 a 12. Então, gente, eu andei fazendo alguns testes com a picareta do Tinkers e com a picareta normal. E confesso que me espantei com o resultado. A picareta do Tinkers não deu nem metade do que deu a picareta normal. Eu vejo que a Fortuna 3 do Tinker funciona? Funciona, mas não se compara com o encantamento do Minecraft. Então, a gente vai fazer uma picareta... Ah, deixa eu vir pra cá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer assim... Diamanda... Picaxi. Vamos fazer uma picareta de diamante normal. A gente pode ostentar. A gente é rico. Então, vamos pegar lá. Eu já separei aqui 12 esmeraldas pra gente conseguir um livro encantado de Fortuna 3 e dar uma trabalhada no nosso Draconium, tá? Então, eu vou precisar de um livro, 12 esmeraldas e 40 de XP. Então, vamos pegar aqui 40 de XP. Peguei até um pouquinho a mais. Tudo bem. Acho que a gente pode devolver aqui, ó. Oh, oh, oh. Beleza, pegamos o nosso livro. E pra encantar, eu devo precisar de mais uns 6 ou 7, tá? Então, vamos pegar aqui 10. Pronto. Vamos vir aqui. Picareta. Fortuna 3. 9. Ó. Então, vamos botar aqui... Dracônica. Ah, vai custar mais caro. Tá. Então, sem nome. Sem nome. Beleza. Fortuna 3. Pronto. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nos nossos olhos. Vamos quebrar ele e ver o que vai dar. Porque assim, ó. Tem muita coisa que eu quero fazer. Normalmente, o pessoal, quando começa a mexer com Draconic, A primeira coisa que faz é a armadura. Sim, a armadura do Draconic é algo muito overpower. Extremamente OP. Mas tem outras coisas bem interessantes. A gente já fez o Charm of Dislocation, que tá ligando a nossa árvore, a árvore dos marmotas. Tá lá em cima. E eu quero fazer hoje duas coisinhas, tá? Uma delas vai ser o Enhanced Charm of Dislocation. E eu também quero fazer aquele baú super mega hiper overpower, Que é o Draconic Chest, tá? Olha só. Usando o conhecimento dracônico que a gente tem, A gente vai poder fazer um Ultimate Chest. Ele tem massivos 234 slots, E também uma crafting table e Red Stunning Flux Furnace, Com capacidade de duplicar os Zores e outras habilidades. Gente, 234 fucking slots. Vocês têm ideia do que que é isso? É muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Ele não é tão complicado de fazer. Ele usa uma fornalha, Uma crafting table, Quatro barras de Draconic, Dois baús de Obsidian E um Draconic Core. Vamos dizer assim. Vamos olhar isso aqui com calma. Draconic Core. O Draconic Core é o mais simplesinho de todos. É um diamante, Quatro Draconic e oito ouros. Até aí, de boa. Então, se eu vou usar mais quatro, São oito ingotes de Draconic que ele usa. Tudo bem. Tranquilo. Um diamante e baú de Obsidian. O baú de Obsidian, Eu tenho que fazer o baú de ferro Para dar upgrade para o de ouro, Para o de diamante E do diamante para o Obsidian. Também aí não tem muito mistério. Quatro diamantes para cada um. Beleza. Eu já deixei os baús de Obsidian feitos. Eu tenho aqui vinte e oito ou trinta e dois Draconic já prontos. Então, eu acho que vai dar tranquilamente para fazer o que a gente precisa. Então, vamos colocar aqui no Draconic. Eu tenho que fazer um Draconic Core desses. Então, vamos colocar para cá. Vou colocar aqui dentro. E eu acho que agora eu já tenho todo o material para fazer ele, tá? Eu acho que tenho. Talvez vai faltar um forno e uma crafting table. Que são os mais básicos. Não, eu já tinha separado e deixado tudo pronto. Draconic Chest. Tá. Vamos fazer aquele testezinho básico, né? Vamos pegar aqui Iron. Vamos pegar aqui Trinta e dois. Pode ser. Só para brincar. E vamos colocar esse carinha no chão. Lembrando, eu preciso de energia, tá? Então, aqui tem um cabo de energia que leva até o canto. Eu vou colocar ele inicialmente para a gente brincar aqui, ó. Ele tem capacidade para um milhão de RF. Não é pouca coisa, gente do céu. Olha o tamanho disso. E pelo visto, pode colocar mais upgrade aqui, né? É. Então. A gente tem aqui uma crafting table. E temos aqui a parte do forno, tá? Então, tem algumas configurações que eu posso botar aqui. De usar somente um item. De locar só alguns óleos. Então, eu posso selecionar. Eu quero que derreta somente ouro, ferro e cobre. E o resto eu não marco. Seleciono aqui e vai duplicar isso. Então, é bastante opçõezinhas para a gente fazer. Mas, eu me espantei com esse tamanho aqui. Gente. Fala sério. Vocês imaginavam que existia um baú desse tamanho? Tá. Não vale responder quem já conhecia o Dracônica. Para quem não conhecia. É muito grande, tá? Então, vamos colocar um aqui, ó. E ele vai duplicar. Gente. Olha aqui, ó. Pluft. Olha que rápido. Muito ligeiro. Muito ligeiro mesmo. E, claro, duplicando é muito bom. É muito bom. Eu vou até fazer mais um desses. Para a gente poder levar lá para a nossa QR. Que está trabalhando no Deep Dark. No momento, ela já encerrou as atividades. Mas, eu vou colocar ela num outro local. Tá. Primeira parte está feita. Baú do Dracônica. Então, agora, vamos fazer o nosso... Vamos botar aqui de novo. Dracônica. Que eu quero fazer esse Enhanced Charm of Dislocation. Para fazer isso, eu vou usar um Charm of Dislocation. Um Wyvern Core. E três Ender Pearl. Fora as barras de Dracônio. Tá. Até aí, tudo bem. Agora, a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais cara. Para fazer o Charm of Dislocation. Aí sim, eu vou usar quatro Dracônio Dust. Um Olho do Ender. E quatro Blaze Powder. Até aí, tudo bem. Não requer muita coisa. Agora, para a gente fazer o Wyvern Core. A gente vai usar quatro Draconic Core. E mais uma Nether Star. Então, para fazer cada Dracônio Core. São quatro Dracônio, quatro Ouro e um Diamante. Então, por cima, eu vou usar aqui, ó. Quatro, oito, doze, dezesseis. Vinte Dracônio. Mais uma Nether Star. Mais vinte Ouro. Tá. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Mas, já começa a ficar cara a brincadeira. Mas, tudo bem. A gente é rico. Então, vamos brincar aqui de fazer essa pecinha. Que isso aqui vai nos ajudar bastante. Draconic Evolution. Então, primeiro passo, fazer um Charm of Dislocation. Eu não vou ter o Dracônio Dust, nem o Eye of Ender. Então, eu vou separar todo o materialzinho que eu preciso. E a gente já volta. Pronto. Vamos lá, então. Charm of Dislocation está feito. Endermans got nothing. Pois é. Agora, a gente pode brincar de teleportar também. Eu usei minha picareta de fortuna. E ela me dropou cinco. Eu usei quatro aqui. Sobrou mais um. Beleza. Estamos acima da média. Estamos acima da média. Tá valendo. Tá valendo. Agora, vamos fazer, então, os Draconic Core. Eu vou precisar de quatro desses. Um, dois, três, quatro. Beleza. Tu vem pra cá. E eu acho que é isso, né? O Reacender Pearl. E tá. Eu acho que eu tenho todo o material. Ah, eu tenho que fazer. Lógico. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, tá. Beleza. Tenho tudo. Vem pra cá. Agora sim, a gente clica no nosso Enhanced Charming of Dislocation. E a gente vai ter aqui ele. Eu vou aproveitar e vou pegar um... Eu vou precisar de Ender Pearl. Então, vamos pegar aqui... Então, vamos pegar aqui... Ahn... O... Não, pega um... Um... Pega dois, tá? Trinta e duas Ender Pearl. Por quê? Porque a Ender Pearl funciona como combustível disso aqui. Ahn... Eu vou setar o meu ponto bem aqui. Aqui em cima do nosso bloquinho de elevador, tá? Então, aqui é o meio. O que é que eu vou fazer? Pressiono o Shift e clico com o botão da direita do mouse. Então, a gente vai ter a interface aqui do nosso Charming of Dislocation. Eu vou adicionar um novo ponto e vou colocar como base... Ahn... Pateta. Pronto. Esse aqui vai ser o meu ponto e eu boto aqui commit pra inserir isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Inserir combustível, tá? Então, eu vou vir aqui em combustível, adicionar combustível. Eu tenho trinta e duas pérolas. Então, eu vou colocar todas elas aqui pra funcionar. Trinta e um, trinta e duas. Então, ali no canto, base pateta. Setei esse ponto. Se eu apertar Shift e clicar com o botão da direita, aqui vai estar as coordenadas onde eu posso fazer o teleporte. Vamos fazer um teste agora? Indo lá pra base dos marmotas. Então, eu vou pra lá e vou setar um ponto na base deles. Oi, Lilica. Tudo bom? Tudo bom? Então, vamos pegar aqui o nosso Enhanced Charming of Dislocation. Botãozinho da direita com Shift. Vamos adicionar um novo ponto e vou botar aqui base marmota. Então, commit. Setamos um segundo ponto. Agora, se eu apertar Shift, não. Se eu simplesmente girar a bolinha do mouse pressionando Shift, eu tenho ali a base pateta e base marmota. Então, vamos fazer mais um teste. Vamos lá pro spawn. Chegando aqui no spawn, base do White Hand, prédio do Leanor lá na frente. Eu vou criar um ponto. Vou botar aqui, ó. Então, eu vou... Vamos centralizar aqui no meio da rua. O meio da rua eu acho que é por aqui, nessa janelinha. Um, dois... Não, não é aqui, né? Não, é que isso aqui também... É, mas era pra ser aqui. Por que isso aqui não tá reta? Porque lá passa da rua. Tá. Vou centralizar nessa quadra. Então, o meio vai ser mais ou menos aqui, assim. Então, vamos vir pra cá. Vou pegar a minha Charming of Dislocation. Botãozinho da direita. De novo, vou selecionar um novo ponto. E vou chamar de Spawn. Opa, Spawn. O Soldado do Inferno. Quem assistiu Spawn? Muito bom. Então, tendo isso aqui em mãos agora, se eu girar a rodinha do mouse... Opa, Shift. Eu tenho base pateta, base marmota e Spawn. O que que acontece quando eu clico? Eu vou pro lugar que eu quero à custa de combustível. O combustível é Ender Pearl. Então, tendo uma farmzinha de Enderman, isso é muito de boa. Então, eu posso selecionar aqui, ó. Base marmota. Base pateta. Base marmota. Clico com o botão da direita. Estamos aqui de frente para a Ilica. Muito legal. Combustível 31, vocês podem ver ali na direita. E se eu botar de novo aqui, base pateta, botãozinho da direita. Estamos na nossa base. Aí sim. E o legal é que isso aqui funciona interdimensão, tá? Então, se por um acaso eu quiser ir lá pro Deep Dark, eu também posso. Vamos até... Opa, subi aqui. Vamos fazer uma visita pro Deep Dark? Pra mostrar pra vocês como tava a minha Ender Query trabalhando. Deixa eu vir pra cá. Vamos clicar aqui, então. Chegando aqui no Deep Dark. A gente desce aqui, ó. Eu mais ou menos dei uma arrumada aqui. Claro que o Deep Dark tem o mesmo problema. Ó, tem um Creeper lá. Pum! Vamos matar ele. Esse cara é bom de mira. Esse cara é bom de mira. O Deep Dark tem o mesmo problema do Nether, tá? Ele nasce mob independente da iluminação. Então, sempre tem que cuidar antes de vir. Mas eu posso vir pra cá. Mesma coisa, clicar com o meu botãozinho da direita aqui, em qualquer lugar. Vou botar aqui, adiciona novo ponto. Deep Dark Commit. E temos aqui, então, um lugarzinho. Eu tava colocando meu baú aqui. Eu fiz... Ó lá. Oi, esqueletos. Tchau, esqueletos. Eu liberei toda essa área aqui. Eu fiz uma área de 4 chunks por 4 chunks. Foram 16 chunks no total que eu usei pra minerar. É muito grande. É muita coisa. Meu problema maior tá sendo a energia. Eu sei, tem a energia do spawn que eu posso fazer. Mas eu quero dar uma melhorada. Ô, vem cá. Pum! Opa! Tchau, aranha. Eu... Ô, tá cheio de wisp aqui. Eu tenho que fazer uma casa fechada. Porque senão isso aqui vai me incomodar. Isso aqui vai me incomodar. Mas agora a gente tem também um transporte interdimensional. Ó lá. Base pra teta. Um, dois e... Pimba! A gente vai vir pra cá. Gente, é ou não é muito bom? Draconic é o mod muito OP. Muito OP. E isso é só o início. Tem muito mais coisa que a gente ainda vai fazer por aqui. Mas vamos deixar isso pro próximo episódio. Pra não ficar muito grande esse episódio. Gente, espero que vocês tenham gostado demais desse episódio aqui de Unioncraft. Explorando um pouquinho do Draconic que vocês estavam tanto pedindo. E aquilo que a gente fala se gostaram. Não esqueçam de deixar um like. Um favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Chamem seus amigos aqui pro canal. Obrigado mesmo pelo apoio. Os likes estão sempre muito bons. As visualizações dão uma caidinha normal. Quando a gente começa a colocar muito vídeo. A gente sabe que dá uma caída. Mas faz parte. O importante é a gente estar se divertindo. Eu tô me divertindo jogando. Vocês estão se divertindo assistindo. E é isso que importa. Union tem muita coisa ainda pela frente. Aguardem. Aguardem que vocês vão curtir. Tá, gente? Por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Tchau, tchau.